E aí Não, agora tá pronto Olha que bonito Vai falar? É... Olá pessoal Tudo... Que merda Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta finalmente com o desafio Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta finalmente com... Vamos lá Você sabe que isso tudo vai, né? Vai, sei Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta finalmente para gravar o desafio do 12 para 2021 Dessa vez a gente mudou um pouco Vai ser sorteio de novo Porque o povo gosta da farofa Mas a gente resolveu colocar em vez de sugestões de títulos Autores E a gente fez uma pequena mudança em um dos gêneros Que a gente tirou a EA e colocou Graphic Novel Então a gente vai sortear aqui Da mesma forma Eu fiz uma lista A Raquel fez uma lista Os gêneros que eu tirar Eu vou ler o autor que a Raquel indicou Os gêneros que ela tirar Ela vai ler algum livro do autor que eu indiquei Então vamos lá, vamos começar Quem vai começar? Ah, sou sempre eu que começo A gente tem papéis aqui, ó Nacional, até que comecei melhor esse ano É Comecei melhor Já estou melhor Então, esse daqui Ah lá, já foi 500 Não, esse aqui eu fui uma pessoa até muito boa Boa Porque É Eu sei que Você não gosta Ah, pois os machado de Assis da vida, olha lá Machado de Assis Não, mas é Tudo bem Justamente pra você sair da casinha e ler É bom o machado de Assis Não, tudo bem Eu dou um jeito O meu era melhor Era que eu tinha colocado ali no seu assunto Olha Que eu não sei o que Pois é Fantasia Ah, legal Ah, eu queria que você tirasse Fantasia Já era O meu de Fantasia é ótimo Porque eu escolhi pela capa Eu tô É que É que tem dois livros da Dark Side Que eu acho maravilhoso Eu acho que é tão bonita Aí você quer comprar Aí eu quero comprar Aí eu fiz o que? Pus a mulher no Fantasia Aí você deu a desculpa Ei Deixa eu ver o nome dela aqui Que eu já não sei como é que é a chanta Tá vendo gente? Fantasia, Fantasia, Fantasia Eu não sei falar Yang Shishu Ela é Malásia Ela tem o Ela é Malásia? É, ela é da Malásia Malásia que chama, não? A pessoa que é da Malásia? A pessoa que é da Malásia? Eu acho que é Malásiana Sei lá Ela nasceu da Malásia É... Como é que chama o livro? Então, vem na Dark Side aí São duas capas Eu vou deixar aqui A gente vai deixar a capa aqui Aí é essa moça Você vai gostar É fantasia baseada na cultura chinesa, asiática Ah, ótimo A capa é maravilhosa Eu tenho também Sei, quase que eu comprei Na Black Friday Muito bem comprada Vai, né? Meu Deus Eu, sabe qual que eu coloquei? O Philip Pullman Ah, do meu livro giganto Finalmente que eu não li ainda Pois é Não ficção Até que esse senhor não tá demorando pra eu sair com o terror Tá? É... Eu coloquei a Svetlana Ah, nós de Chernobyl É, mas eu tenho outro ali que é A guerra não tem o rosto de mulher, não tem assim Ah, é essa que sabe, você escolhe É, eu fui Eu tinha colocado a Daniela Arbex Que é a do Holocausto Brasileiro Ah Copa Sei lá, copa, exame de alguma coisa Bacana Eu queria ler esse livro Tira esse daqui sem ver Clássico Ah, clássico Esse ano tá dando certo Ah, meu filho Tá dando certo Mais ou menos É que não ficção não gente Que eu leio muito não Mas tudo bem É... Clássico A clássico eu tive que pôr uma família Pôr a carta também? Não, eu pus uma família ali Porque eu não sabia se você já tinha lido alguma delas Que é as irmãs Bronte Ah, não Aí vocês põem qual irmã que você quer ler Tá Porque eu não sei qual que você já leu alguma Não Você não leu? Eu acho que não Eu não sei se você já... Você não leu Morro 200 anos? Ah, é? É de uma das Bronte Aí eu falei Põe a que você já leu aí, caca É porque sempre quando alguém fala da Bronte Eu lembro só do Jane Lyon Não Aí eu esqueço São 500 irmãs É Romance Ai gente, esse ano eu estou dando certo na vida Romance Eu sou uma pessoa muito boa E eu coloquei Steve Barry pra você Que é o melhor que o Dan Brown Olha eu aqui pensando É Eu tenho vários ali, você pode escolher qual Ele é muito bom Ah, que bom Você vai gostar Você é muito gentil Eu fui ótima Porque eu pus vários asiáticos Era um japonês que eu pus De Romance É Cazu Ishiguro Ishiguro Ele é famoso Ótimo Vou mostrar aqui Aí ó Gente, esse ano eu estou gostando Esse ano deu muito certo Esse ano deu muito certo Tá até... Contos Contos É, contos Você não vai rir de mim Eu pus os irmãos Green Claro ó Gostei Gostei Ai eu queria aquele box Sabe da coleção? Vou ter que comprar aí ó Vou ter que comprar aí ó Você tem que comprar Eu coloquei Fernando Pessoa Pra você Não Ai Não, eu to pensando Eu tava pensando em seu Jali Mas eu li pro Fernando Sabino E eu li o Fernando Coutinho Fernando errado Fernando errado Gente Vamos ver Distopia Eu to saindo Acho que quase tô Não, mentira Você saiu com o Romance Distopia Eu coloquei George Orwell Você nunca leu Ah, o meu bichos lá Revolução dos bichos 1800 e... Não sei o que 4 1800? É, 1900 Ah, não sei Que ano Que ano É, exatamente Viu É É Ah, quem que eu pus de Distopia Deixa eu ver aqui O Teve é Butler Eu queria ler isso Ah Eu baixei até um conto dela Mas eu fiquei privilegiada Aí Terror psicológico Terror não, é thriller psicológico Terror psicológico Eu acho que quem que eu pus Deixa eu ver Ah, eu fui ótima Eu pus a Patricia Heismuth Que veio o livro dela no Intrínseco Nas águas mais profundas Aquela capa bonitona Aquela capa metálica É Aí eu pus ela Você já pode até pegá-la um thriller Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei a Karen Flott Ah, isso é que já lida Sacanagem É pesado É porque assim Eu tenho vários títulos Mortes Mortes É porque eu tenho vários títulos de thriller psicológico Eu não tenho tipo autores assim É, eu também fiquei com dificuldade de achar autor Porque às vezes eu sei Ah, o livro tal O livro tal E eu não queria pôr tipo Steven King de novo É Eu não queria pôr em romance policial O Joe Dicker Que a gente já tinha que colocar no ano passado Porque quase que eu fiz a mesma lista do ano passado Vai dar Gente, vou pegar os autores Vou tacar aqui na Vai do meio do... Em agosto A gente não leu quase nada Agora sou eu É? É? Não, é eu Pera Quanto você tem? Não, eu sei Eu tenho quatro É, você vai ler o thriller psicológico É, sou eu É A gente até hoje não aprendeu como é Não, a gente não sabe fazer essas coisas Formanço policial Ai gente, eu tô ótima Eu saí com coisas não Mas ainda tem um terror ali Stieg Larsson Nossa Nossa, você tá louca Aí foi Fio Vou ter que começar a ler hoje Pra dar tempo Pra colocar em desenho É Gente, se o 12 livros pra 2021 não der certo É porque eu não consegui ler Stieg Larsson Que é um livro desse tamanho Ele tem a série lá do milênio Mas ele tem outro, não tem não Não sei A mais famosa é o milênio Ah, mas sim Não é grande, não Não sei É pelo menos umas 500 páginas, eu acho Vídeo que segue Esse ano a gente não colocou nenhum de páginas É Olha só A gente esqueceu esse detalhe importante Isso Importante Aí quem que se ferrou? Eu, claro Ficção científica Nossa, esse ano tá dando muito certo Ficção científica Tá ótimo Eu pus várias O horror ainda tá É Vai ser eu, né? Tem horror e HQ, eu acho só Porque você vai colocar aqui e você vai colocar Quem você quer? Tem três opções Why? Ah, é porque eu não sou pra escolher Tem três Dois Eu quero a segunda opção É, Arthur C. Clarke Bom, nunca vi É, eu tinha colocado Ursula Lequin Arthur C. Clarke E Jacques Asimov Eu acho que eu coloquei ele também Não, eu coloquei o Huxley Não sei quem é não Tá admirável no nome Ah, tá Não, mas tem que falar o título, gente Por autor ou não sei quem é Não sei quem é A ilha Aí eu sei Pega um e eu pego o outro Ah, vai ser de HQ Você vai ficar com terror 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 suspense Sei lá Gênero Ah, eu pus terror suspense Eu fui ótima fazer minha lista Eu fiz o quê? Eu fui na minha lista de desejos da Amazon Aí eu vi os livros que tinha lá Aí eu falei Eu vou pôr aqui Isso aqui Aí eu pus a Tess Gerritsen Ah, aquela que Stephen King gosta Eu não sei se é não Mas ela era médica E aí ela escreve coisas voltadas para esse universo O que estava na minha lista de desejos da Jardim de Ossos, inclusive Eu tenho Eu tenho? Tinha? Eu acho que eu até tirei para trocar meu scoop com o livro dela Inclusive a Isabela falou que era muito bom Aí, ó Viu? Isabela é amiga dela? Isabela, Isabela Isabela sai meio perturbada da ideia É o seu Ah, ok Seguinte De medo, eu aposto É Não, mas não é não Só que o seguinte Tem a versão anime dele Aí eu acho que para você seria mais interessante ver o anime primeiro Aí depois você... Anime Se você animar Você lê o mangá Que é mangá que eu coloquei Pra qual? Death Note Sabia que ele ia postar esse negócio Gente, mas é o melhor Mas é mil e quinhentos mil O que? Mil e quinhentos mil Não tem vários volumes? Não, tem seis Ah, que bom Por isso que eu falei Você vê o anime Porque é muito rápido Tem na Netflix Não vê o live action Porque é uma bosta Tá Tá bom É rapidinho de ver É, tinha que ter um livro de medo na minha lista Que a Raquel não sabe ser feliz Tem que ter esse graça O meu era Jefferson Costa Era ótimo Que é o que ele escreveu Jeremias Ah, sim Rosa Que é gênio Sei lá o que Lá é dele também É? É Tá na minha lista do livrado Do ano passado Tá na minha lista de desejos De mil e quinhentos anos Ó gente, então até que a vida não foi ruim esse ano Foi, é Deu um satinho Que eu fiquei com Nacional Que vai ser Machado de Assis Distopia Nossa, você lembra? Que eu lembro C. George Orwell H.Q. que é o Death Note Romance eu esqueci Steve Berry Não ficção É as Vestilanas As Vestilanas E romance policial É o Stig Larsen Que é três dias para... Gente, a pessoa lembra tudo Parabéns, eu não lembro de absolutamente nada Terror Suspense Peraí, que eu não sei de como Tess Gerson Acabei de falar É, a Tess A Tess Conto Irmãos Green Ficção Científica Você ficou com C. Clarke Clássico Brontë Brontë Alguma irmã Qualquer Triller Psicológico Patricia Highsmith E a Fantasia É a Mulher Pra você falar o nome É É isso Então é isso, gente Temos 12 livros para 2021 Porém sem promessas É Não temos 12 livros Temos 12 autores E aí a gente vê que livro aí que a gente vai ler Que a gente vai fazer E aí O certo, né Pro ano que vem de projetos É o Mulheres Continentais E o Especial de Horror É São os dois Certeza absoluta E provavelmente o de novembro De autores negros Autores, autoras negras Yes São os que Que tem Quase 100% de chance de acontecer De aparecer aqui Então a gente vai aproveitar a nossa reunião de negócios aqui E a gente vai montar direitinho Vistas Calendários Calendários E é isso, gente Continue acompanhando por aqui Não sei se é o último vídeo do ano Provavelmente Provavelmente Hoje é Hoje é 20 Já tá acabando o ano Então provavelmente esse é o último vídeo do ano Então feliz 2021 pra vocês Que a gente tenha um melhor ano no ano que vem Tanto de saúde quanto de leituras E que também vocês fiquem acompanhando por aí E a gente ainda vai trazer os resumões Então deu uma atrasada Confusão de fim de ano E de corona Mas ainda vai ter Resumo de 2020 Com as melhores leituras do ano Eu vejo vocês Numa próxima E até Até Tchau 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 Tchau